Veja só, estou aqui mais uma vez Vem atender o convite que você me fez Pode falar Estou à disposição para ouvir A maior razão de me chamar aqui Ah Pela nossa união me esforcei Todos meus desejos eu renunciei Não adiantou Nosso amor foi esfriando lentamente O destino hoje separou a gente A fila andou Seja breve, mande logo um papo reto Seja qual for Só espero que não seja pra falar de amor Vai, me diz Seja breve, mande logo um papo reto Seja qual for Só espero que não seja pra falar de amor Deixa-me ser feliz Veja só, estou aqui mais uma vez Vem atender o convite que você me fez Pode falar Estou à disposição para ouvir A maior razão de me chamar aqui Ah Pela nossa união me esforcei Todos meus desejos eu renunciei Não adiantou Nosso amor foi esfriando lentamente O destino hoje O destino hoje separou a gente A fila andou Seja breve, mande logo um papo reto Seja qual for Só espero que não seja pra falar de amor Vai, me diz Seja breve, mande logo um papo reto Seja qual for Só espero que não seja pra falar de amor Vai, me diz Seja breve, mande logo um papo reto Seja qual for Só espero que não seja pra falar de amor Deixa de ser feliz Amém